Com certeza, é de grande importância esse dia, o nosso dia, como podemos dizer, onde é reconhecido nacional, todo o país, o dia do profissional da educação física, que foi desde 1998, na lei federal 9696, a partir desse dia foi criado também os conselhos regionais e conselhos federais do dia do profissional da educação física. E é muito gratificante essa profissão, falo por mim e por todos, muito gratificante estar trabalhando diretamente com a atividade física, trabalhando em várias áreas, e no mínimo é uma homenagem a gente ter o próprio dia do profissional de educação física. O que você pode falar para as pessoas que estão em casa, vivendo esse momento difícil de pandemia, o educador físico é importante também nessa época, Tiquinho? Não, com certeza, principalmente nós da área que já tem o contato diretamente, tanto com as pessoas, em relação às crianças, aos adultos, em todas as áreas de atuação, e nesse momento de pandemia tivemos um pouco de dificuldade no início, e com o tempo tivemos que ter uma criatividade maior, onde tentar passar as atividades para as crianças em casas, questão de personal também, as atividades em academias, então a gente teve que ter uma criatividade maior, para que eles pudessem não ficar sem fazer as atividades. E é importante, isso é... porque o nosso momento, o que a gente está passando hoje, não está fácil para ninguém, mas as pessoas precisam fazer exercícios, precisam praticar atividade física, porque isso ajuda no combate ao Covid, né? Isso ajuda a combater toda essa situação que a gente está vivendo hoje. E nós nos sentimos importantes nesse período também, conseguindo, juntamente com todos, a participação em se proteger e combater ao Covid. O profissional de educação física hoje é uma profissão que abre um leque muito grande no mercado de trabalho, né, Tiquinha? Não, com certeza, cada dia mais, vem crescendo, vem a busca pelo profissional de educação física, vem aumentando, porque nós podemos atuar não só na área escolar, né, na área da educação, mas como treinadores esportivos, personal trainer, na área da saúde também, na área de recreação com as crianças, danças, e todas, várias situações, né, várias áreas que a gente pode estar atuando aí. Então, é muito gratificante a nossa área, é sempre buscando opções e dando, trabalhando tanto na qualidade de vida, promoção da saúde, como também na área de lazer. Tiquinha, eu queria que você deixasse um recado aí, em nome de todos os profissionais de educação física, essa homenagem do dia do profissional de educação física hoje. Não, primeiramente, queria dar parabéns a todos os profissionais de educação física, tanto do Brasil, do estado do Mato Grosso e, principalmente, de Alto Taquari. Nós temos uma equipe muito boa aqui em Alto Taquari, grandes profissionais que atuam em diversas áreas e hoje é o nosso dia, então é um dia de homenagem a eles, um dia de incentivo ao profissional de educação física, então gostaria de estar dando parabéns a todos aí.